Música No terceiro mistério, margem para morrer Ó Espíritos, coroando o Senhor Ó Espíritos, coroando o Senhor Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha mais o vosso reino, seja feita com a vossa amandade Assim na terra, como no céu O tom nosso que cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E nada os deixeis cair em tentação Mas me doai do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era o princípio, agora e sempre Amém Ó Deus, Jesus, perdoai-nos Limpará-nos o fogo do inferno Levai as armas todas para o céu E socorrei, principalmente as que mais precisai Santa Mãe de Deus Derramai-nos só da comunidade inteira As graças e encadares para vossa chama Amém Agora e na hora de nossa morte, amém 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 A CIDADE NO BRASIL